E já que o programa é show, você é show, meu telespectador é show, mas se você pudesse homenagear alguém que você considera show, quem seria? Obrigado Tati, nós somos show, seu programa é show, maravilhoso, se eu pudesse homenagear alguém, seria o Reinaldo, o príncipe do pagode, é um cara que me fez gostar de samba, com aquela voz, com aquela música linda que ele tinha, que ele ficou aí pra gente, esse arquivo, hoje é uma estrela que brilha no céu, e é uma pessoa que me inspirou muito, que sempre me inspirou tanto do lado artístico, como administração de carreira, como pessoa, que era um ser humano assim, que quando me via, tava aquele abraço, fazia sempre questão de estar junto, de conversar, entendeu? E eu me arrependo de uma coisa que eu chamei ele, né, antes dele falecer, antes de tudo isso aí, chamei ele pra fazer uma participação numa música minha, e a gente fica naquela, fala, ah, deixa pra depois, depois a gente faz, depois a gente faz, e esse depois não chegou, então, uma pessoa que eu gostaria de ter gravado um dia, Reinaldo, o príncipe do pagode, e Deus quis levar ele, mas ficou um legado todo, uma história de vida linda e maravilhosa, e uma escola, principalmente pra mim, se esse é algo nisso. Que bom, meu lindo, olha, a gente tá chegando no fim do programa, passou tão rápido, né, mas eu quero muito te agradecer por você sempre aceitar os meus convites, né, sempre fazer parte dos meus trabalhos, desejar ainda mais sucesso pra você agora, que os shows, como você me disse, estão voltando aos poucos, né, você que tem uma família linda aí, te acompanha no Instagram, essa bebezinha maravilhosa, né, uma esposa maravilhosa, obrigada por você sempre levar também o nome da música, né, nunca deixar realmente esse lado compositor também, então, obrigada de coração, nós vamos encerrar com a sua música nova, que eu já sei que tá vindo forte aí, que é Chuva em Flor, e ó, sempre que você quiser, as portas aqui estão abertas, ou melhor, escancaradas pra você, viu, seu lindo? Ah, mas já acabou? Nossa, passou tão rápido, nem percebi. Tati, quero agradecer você, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, você sabe a admiração que eu tenho por você, o quanto eu torço pela sua vida, e eu tô aqui pra te agradecer, muito obrigado por tá me trazendo, me dando essa oportunidade de participar do seu programa, de poder falar um pouquinho da minha vida, do meu trabalho, entendeu? Muito obrigado de coração, é um programa tão eclético, assim, em gêneros musicais, que é um programa, é o que falta na nossa TV, é um programa igual o seu. Parabéns pelo programa, muito bom, tudo de bom na sua vida, um beijo no seu coração, do Cecil Muniz. Tchau, Tati, tchau, gente! Até a próxima aí, se Deus quiser. Tchau! Tchau, tchau, Tati, desejo de dar mais sucesso. E como eu falei, a gente vai finalizar com a música nova dele, porém, já agradecendo você, que fica até o finzinho, né, que eu falei que manda a foto assistindo o programa, agradecendo toda a minha equipe aqui do DM Estúdio, Dario Magalhães e Silvia Gomes, todas as câmeras. Equipe CNT? Ah, olha só, se você não tem o app instalado, instala aí, CNT Play no seu celular e assista onde quer que você esteja, viu, gente? Obrigada, Brasil, fiquem com Deus, na próxima semana de volta com muito mais, e vamos curtir aqui a música nova do Cecil Muniz, Chuvem, Flor? Tchau, gente, até semana que vem, hein? Uma ótima semana pra todos vocês. Tchau, 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 Brasil! Tchau, 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 tchau. Um dia eu acerto, um dia dá certo, já estamos bem perto, vai dar tudo certo. Ai, amor, vem aqui, que é nesse abraço que a gente mora, meu amor, parabéns por mais Um ano da tua linda história, acho que houver, custe o que custar, ninguém vai conseguir mudar O amor, pense o que quiser, mas olhe pra você, transformou a dor da chuva em flor Deixa a insegurança para trás, você é bem maior que tudo isso Sabe que de tudo eu sou capaz Pra ver no teu lindo rosto, esse sorriso, um dia eu acerto, um dia dá certo, já estamos bem perto, vai dar tudo certo. Ai, amor, vem aqui, que é nesse abraço que a gente mora, meu amor, parabéns por mais um ano da tua linda história Aja o que houver, custe o que custar, ninguém vai conseguir mudar o amor Pense o que quiser, pense o que quiser, mas olhe pra você, transformou a dor da chuva em flor Aja o que quiser, pense o que quiser, mas olhe pra você, transformou a dor da chuva em flor Pra você, mantem um dia, vem aqui, transformou a dor da chuva em flor Tmb. 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 Amém.